Oi pessoal, tudo bem? Olha o meu caminhão novo, foi ontem que eu comprei, é novo e eu vou mostrar pra vocês a caixa. Ó pessoal, esse número aqui é a escala do caminhão, ó. Ele é 43 vezes menor que o caminhão de verdade, em escala, tá vendo? Né Bruce? Vamos mostrar o que ele tem Bruce? Deixa eu me ajeitar. Não, vamos mostrar aqui primeiro, ó. Ele vem o tanque, ó. Tanque duplo. Ele é um petroleiro e um tanque, tá vendo? Vem dois tanques e a cabine. Vamos virar aqui pra eles verem? Onde que que nós tínhamos visto? Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu virar assim. Ó pessoal, esse aqui o Bruce já comprou. O Bruce já tem esse aqui, ó. É... Cegonheira. Aí, né, vai pra coleção, ó. Caçamba dupla e depois o baú duplo. Rafa, essa é a aranha. Bem legal, né? Rafa, essa é a aranha. Vamos abrir, garotinho? Vamos, vamos abrir. Olha, vamos abrir esse caminhão muito legal, hein? É um caminhão de gasolina. É um caminhão de produtos químicos. Deixa eu ajudar aqui o Bruce, que ele não sabe abrir. Fuxou, aí. Ah, essa caixa aqui não vai precisar mais não, né? Vou jogar fora. Olha, deixa eu te ajudar. Olha, essa parte aqui que ele usou, ó, pra abrir. Não vai usar mais não. Olha, legal, hein? Olha, agora tem dois, ó lá. Aquele é o Cegonha. E esse aqui é o de petróleo, ó. Que da hora. Tem duas carretas, ó. Ele desmonta a carreta também, né, Bruce? E ele troca. Troca? Deixa eu ver como sai. Ah, lá, virou outra cor, ó. Que legal, dá pra trocar de carreta. Viu, dá pra fazer a coleção, aí ficou azul, vermelho, amarelo. Várias cores, ó, o vermelho ficou no laranja agora. Vamos, dá pra tirar aqui, ó. Olha, desmonta. Vamos mostrar pra galerinha, né? O pessoal, vamos mostrar pro pessoal. Ó, pessoal. Ó, vira duas carretas, ó. Aí, ó. Tem essa coisa aqui, ó. Pra ele ficar em pé, ó. Igual no GTA V, né, Bruce? Igual no GTA V, né? Que tem os caminhão que fica em pé. Aí, ó. Aí os caminhão fica aqui, ó. No GTA V fica assim, meio de lado. Aí o caminhão vem, né? Vamos pôr esse pra lá. Tem dois espaços aqui. Aí o pão pão... Aí o caminhão fica aqui, ó. Aqui é, tá aí, ó. Agora ele vai esperar o outro. Vai esperar o outro. Aqui já encaixou. Aí dá pra entregar só uma ou as duas, né? Daora esse caminhão, hein? Pessoal, vocês gostaram? Dá o like, se inscreva, se inscreva no canal. Isso. Fala pra eles que vai ganhar, vai ter o caminhão... Patrulha Canina. Fala pra eles. Ó, ó. Ó, gente. Nos próximos vídeos, você fala. Ó, gente. É, eu vou ter o caminhão Patrulha Canina nos próximos vídeos. Não percam. Não percam. Mas por enquanto é um caminhãozinho pequeno pra vocês verem, ó. Só. Se vocês forem comprar, ó. Vale a pena comprar. É baratinho. E é bom pra quem gosta de colecionar, né? Ó. Esse é o cegonha. Esse é o petroleiro. E aí tem o de areia. Qual que é o outro? Ah, o baú. O baú é duplo e o de areia também é duplo. Só o cegonha aqui é de um só. Cegonha a gente já mostrou aí alguns vídeos atrás, aí. Ah, é legal, hein, Bruce? Muito da hora. Seus caminhões. É, os caminhões da hora. E Rafa, mostra pra eles que eu tenho. Ah, os outros de coleção? Ah. Mas que ele já conhece, ó. O caminhão bombeiro. Mas a gente vai mostrar mais os outros brinquedos nos outros vídeos, né, Bruce? Aí vocês assistam os próximos vídeos pra vocês conhecerem todos os brinquedos do Bruce. É. Né? Vamos dar tchau pra eles agora? Ou você quer mostrar mais alguma coisa? Tchau, caralhinha. Tchau, caralhinha. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. E tchau você também, tá? Tchau.